Duas incorporadoras imobiliárias chinesas, incluindo a gigante do setor Evergrande, deixaram de pagar juros. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela agência de classificação FIT, em meio a inquietações do mercado sobre a saúde financeira dos grupos. A Evergrande, com uma dívida de quase 300 bilhões de dólares, enfrenta problemas há vários meses para cumprir os pagamentos de juros e as entregas de apartamentos. Em 6 de novembro, o grupo deveria ter feito um pagamento de 82 milhões e meio de dólares, para o qual tinha um período de carência de um mês, que terminou na terça-feira. A FIT afirmou que nem a Evergrande e nem seus credores fizeram qualquer anúncio sobre um reembolso e passou a considerar que o grupo não pagou. Esta é a primeira suspensão de pagamento da companhia, que, apesar de estar em dificuldades, sempre havia conseguido pagar os credores no último minuto. Ao mesmo tempo, o grupo imobiliário Caixa, um dos mais endividados do país, também deixou de executar um pagamento. Juros de 400 milhões deveriam ter sido pagos na terça-feira, mas o grupo já havia alertado na semana passada que corria o risco de inadimplência. A Caixa, que tem 17 mil funcionários, foi o primeiro grupo imobiliário chinês a entrar em default em títulos em dólar em 2015. Cícó, que foi o primeiro grupo imobiliário chinês! Juros de 15 mil funcionários de TV